Bom dia para você que está meditando agora conosco aqui pela manhã. Ou então boa tarde se você estiver meditando à tarde. Ou ainda mais, boa noite se você teve o tempo apenas de meditar agora à noite. Mas o importante é que nós estejamos juntos meditando na Palavra do nosso Deus. O texto para a meditação de hoje se encontra no livro de Isaías, capítulo 41 ainda, o verso 17 dessa vez. E o texto nos diz assim. Quando o meu povo, pobre e necessitado, procurar água e não encontrar, quando a boca deles estiver seca de sede, eu, o Senhor, os atenderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. O texto, ele é incrível, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso. Mas nós sabemos que vivemos em uma sociedade em que a desigualdade social é muito grande, né? Uns tem demais, outros tem de menos. Isso é uma realidade. E há muitas pessoas que são pobres e necessitadas e precisam de um olhar ainda mais especial. E a Palavra do nosso Deus vem dizendo que quando o povo estiver com sede, procurar água e não encontrar, quando a boca estiver seca de sede, a Bíblia diz que Deus os atenderá. Que Deus jamais abandonará o seu povo. Aí você pode ficar se perguntando, por que que Deus é esse que só quando estiver procurando água e não encontrar, quando a boca estiver seca de sede, aí é que Ele vai atender. Por que Ele não atende antes? Algo de lição que, para nós tirarmos aqui, é que quando nós acharmos que os nossos problemas, eles não terão fim, que não haverá solução para eles. Quando nós vermos que parece que a gente não vai conseguir sair dessa situação, não vamos encontrar a resposta, a solução para aquilo que nós procuramos. Deus chega e diz assim, filho, eu estou aqui, eu vou te ajudar. Não se preocupa, porque eu não vou te abandonar. Que Deus maravilhoso é esse, e Ele está, já está lá no céu, o Jesus, e sabe o que? Preparando um lugar para cada um de nós. Um lugar onde não terá desigualdade social. Um lugar onde nós não teremos sede. Exatamente isso. Então se apega nesse Deus e nós te fazemos o convite, para que você não falte neste lugar. Ok? Vamos orar neste momento. Pai, nós te agradecemos porque Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso auxílio, meu Deus. Agradecemos porque o Senhor nunca nos abandona, Ele está sempre conosco, suprindo as nossas necessidades. Nós agradecemos a Ti mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Graça e paz do nosso Deus mais uma vez na Tua vida. Um grande abraço e até amanhã, se o nosso Deus nos permitir. Grande abraço aí e vamos juntos prosseguir. Tchau, tchau.